Fala pessoal, eu sou o Ancestral Player e hoje estamos aqui mais uma vez no Prystork Hunt para continuarmos a nossa saga como caçadores de dinossauros e dessa vez eu trouxe aqui o Bomba Seca que vai nos ajudar aqui na caçada no caso tá vindo aqui pra sua, é sua primeira caçada na ilha? Fala pessoal, é a primeira caçada na bomba grossa da ilha Ah, então tu é o caçador estagiário, é? Mas eu sou um caçadorzinho gostoso, ó Então você já se prepara pra morrer, tá? Toma, toma Toma, toma Bom galera, então o link do canal dele vai tá aí na descrição passa lá, ele vai tá gravando pro canal dele também se vocês ainda não conhecem Mano, olha esse cara, velho Olha esse cara, mano Olha isso, ó O nível de sanidade mental dele é negativo Ele jogou uma agulha aqui Você tá gastando equipamento antes da hora? Miserável Bom galerinha, então passe lá no canal dele Se vocês ainda não conhecem, ele grava Patch of Titans Tá gravando aqui também o Prystork Hunt Não se esquece de se inscrever no meu canal também Já deixa o likezão aí, ativa o sininho Deixa seu comentário E é nóis galera Agora sim, bora pro vídeo Valeu Saímos aqui então no meio da mata E ó, já tem um alerta de pomba grossa aqui E agora? É, acho que aqui a população de Rex é grande, tá? Ah, você acha? Tem uma placa gostosa dessa Ah, calma aí, calma aí que eu não comprei munição Que é o mais importante Eu tô com três balas na arma O cara sai pra caçar no dinossauro com a farda do corpo E no corpo é munição Tá com três balas na arma, véi Vou achar o Rex, vou dar três tiros E depois vou sair na mão com ele Então é nessa mata aqui que tá o tiranossauro Rex Hein? É nessa, nesse matagal aqui Estou indo tão de frente que vai dar um beijo na boca um do outro O Rex tá vindo de frente comigo? Tô escutando um passo pesado na minha esquerda Ah, tá Nossa, ele rushou no Anquilo Tô escutando o Rex Tô escutando os passos Cadê, cadê, cadê? Meu Deus Ó, tá quebrando Calma aí Tô pegando a visão aqui Achei Tá, ele matou o Anquilo mesmo Vou atirar, eu tô mais longe Tá, vai, atira Boa, boa, boa Agora eu que vou atirar Acertei Mais uma Caramba, ele atropelou o Anquilo Atira aí, Grossa Ele tá vindo em mim Bora Tô tirando Acertei o peito Tem o bazuca não, Grossa Bora, bora, bora Ai, lascou, Grossa Acabou a bala Tô carregando, calma Acertei o peito de novo Mais uma Ai, não Acabou Tá de zoeira Lá vem ele, lá vem ele Acertei o peito Mais uma Ai Deu ruim Ele é muito poderoso Ele desceu Que pomba é essa? Ele não morre Cai, desgrama Matei Nossa, ele é muito resistente Deixa eu pegar, hein, Grossa Ah, é seu, é? Se ele for perfeito Eu vou pegar Mas eu duvido que seja Perfeito Perfeito É só eu Sou gostoso Cremoso Era um albino Era um albino Era lendário Ele levou muito hit No Na coxa direita No estômago Na coluna E também no pulmão Eu acertei os dois pulmões dele Mas ainda Não consegui acertar o coração Pra ser hit kill Tem que ser o coração O pulmão Ele demora um pouco Pra morrer ainda Olha o Grossa Vindo ali É um grossinho, é? Um grossinho Grossoso Olha o cara Tá peidando, né? Na botija Tá peidando Na vovuzela É o berrante Espino gostoso É isso mesmo, pomba Caçador de espinossauro A gente vai morrer gostoso Tô vendo algo ali? Não Vai morrer nada, não A gente vai matar O espinassaço Espinaçado Vai ser o que vai ter Pra janta de hoje Será que a carne de espina É boa? Acho que sim, né? Deve ter gosto De carne de jacaré É Tem que ser parecido A floresta Tá tranquila hoje, ó Nada Apenas árvores Mostra Opa, pegadas 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 Puta Mais de 5 minutos Essa mata Ele só aparece Nessa floresta aqui, ó Opa, olha ali Tô vendo ele Levou uma no cerebelo Outra Ele tava escondido Na moita, pomba Ai Matou Já é O bicho foi dilacerado Gostosamente Quer ver que eu tinha um contrato pra ele? Não, não tinha Olha o grosso aqui, ó A mandíbula toda quebrada Então tá aqui o rastro do espinaceiras É, ele mesmo O grosso Faz mais de 5 minutos, então Ele não deve tá tão por aqui Mas é Você disse certo Tá perto do lago Vixe, tem comp e sognatos Caçando ele Não sei se o comp e mata ele Não Preciso ir em frente Deixa eu ver se eu consigo Espotar o espino aqui Vixe, ele deu a volta aqui Mais lá pra frente Não tô espotando Caramba, velho Tô vendo Tô vendo, tô vendo Tô vendo 105 graus Enxergou? Não Na terra Aqui, ó Bem aqui Entre o 105 e o 120 Não, é exatamente no 105, pomba Ah, tô vendo Tô vendo Tá bem longe Mano, daqui Dá pra gente atirar daqui já, hein Dá, eu vou atirar Acertei Não foi Ele vai vir Ele tá vindo Tá vindo cheio de ódio Vai morrer Acertei mais uma Outra Acerta aí também, pomba Aqui o espino não tá desacelerando não, tá Tô acertando Eu acho que ele não pretende Toma outra Ah, ele vai morrer se ele chegar aqui Boa Tá sendo dilacerado Mas o bicho é resistente E a skin dele é rara, tá Mano, não é possível que ele vai chegar aqui, velho Não vai Olha esses passos dele Caramba, errei Toma outra Mais uma Por que ele não veio? Morreu Por que ele não veio nadando? Ele esqueceu que ele é um espino Ele tá dando a foto no lago, mano Ele se esqueceu Pomba, esse espino é meu, hein, grossa Não vem, não É ruim É ruim, hein Não sei se eu vou conseguir matar outro Você tá com mais uma moeda que eu aí, ó, grossa Ele tá rolando até agora ali Os caras apostando corrida Pra ver quem vai pegar o contrato É grossa Ah, acabou o fôlego Toma, ele tá jogando sujo Ai, que susto, grossa Não, filho da mãe Eu vou chegar Não, não, não Bora, 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 bora Não Ah, eu não acredito, velho Ah, otário Eu peguei também, tá? Ah, conseguiu? Eu acho que quando a gente dá uma quantidade de dano suficiente, os dois pegam Então eu corri tudo isso pra nada e quebrei sua perna pra nada Olha a cara desse cara Olha aqui pra você aqui, ó Agachei, agachei, bandido Agachei Agachei, agachei Agachei, agachei Olha, agora eu tenho de giga de rex e de carno Mas o de rex sempre aparece rex perfeito Eu odeio isso Que grossa Carnotauro, hein? Eu tenho contrato dele, eu vou pegar, então Vamos, vamos Achamos um ácido de Carnotauro aqui, ó Bem gostoso Ah, então é Carnotaurozinho que você quer É sempre cinco minutos, né? Ah, com certeza, né? Cinco minutos, filho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Seguiu Carnotauceiras Carnotiras Carnotário Um cornotário Ah, é um carno Ó, direita É ele É um miserável Pô, mas lá onde a gente tava? É um jeito, né? Ele deve ter ido com a minha carcaça do Espino Não sei, grossa Ah não, o Espino foi levado Então ele tá louco Que? Ah, ele tá aqui, ele tá muito perto Grossa, eu não tô vendo No S S, S Calma, calma, calma É que ele tá atrás dessa árvore aí No morro Ele vai nos ver aqui de todo jeito Não, ele desceu Ele pegou a negativa do morro Certo Aparece Não dá pra subir aqui Não, calma, calma, calma Esquece de subir Esquece de subir Isso aqui a gente mata na pancada Olha Não tô conseguindo ver Eu acho que ele literalmente foi pro outro lado Vem, vem, vem Ah, eu não tô ouvindo os passos dele Eu vou correr Ó, achei o rastro dele de novo Achou? Aham Aqui, ó Ele veio por aqui Subi com cuidado Sobe com cuidado Ele pode tá parado aqui na frente Cadê o... Ué Ele tá andando Posso ver se o dele tá mais pra frente É, realmente Opa Vamos, vamos, vamos No rastro do Carnotauro Cadê ele? Saiu de perto de novo Caramba, tá difícil esse Carno, hein A gente tá voltando tudo o caminho Não corre não, não corre não Ele subiu o morro aqui, mano Nossa, ele tá muito na minha frente Ele vai vir em mim Eu fiz barulho O grosso é se camuflando Calma aí, poma Se ele vier em mim Você atira nele pelas costas Tá vindo em mim Ó o mucorongo aqui Vou atirar Errei Atira nele Atira nele, atira nele Que agora ele vai vir Caramba Ele não tá vindo em mim Tá indo em você Boa Bora, bora, bora Vai, vai, vai Nossa, ele tá subindo, pô Mas ele tá conseguindo Morreu Nossa Que delícia Ele quase que subiu Ai não, tem um comp Sai daqui Miserável Vai embora Não morre não Com o P meu, pega o carro Ah, eu consegui Ah, você já rende bem Ó o galho aqui Matei Caramba, foi uma só Eu acho que esse era o que tomou tiro pra gente Antes Tem um rex lá do outro lado Deixa eu ver se eu consigo enxergar ele ainda Tava a 45 graus Deve ter entrado pro meio da mata Deixa eu ver se já estamos mais perto Menos de 5 minutos agora Bora, bora, bora Vamos lá que Matar carne nunca é fácil, né Bixão é rápido pra caramba E corre em zigue-zague ainda pra ajudar Esses bichos só vêm pra cima de mim Quando eles encontram a gente Tá maluco E eu que dei o primeiro tiro aí naquela hora Nada ali pro meio da floresta não Ela tá pra cá, meu Quando a gente achar Capaz da gente morrer ainda Se não tomar cuidado Fica bem atento Ai, dei Tô vendo Lá no morro Tô vendo, tô vendo Dá pra atirar? Vai, vai Tomou Tá muito escuro Meu Deus Eu não tô enxergando Ele tá vindo Parece que é em mim Ele vai cair antes Ele vai cair, ele vai cair Ai, não Acabou a munição Droga, droga Mata, pomba Mata Não, pomba Toma Morreu Meu Deus Meu Deus do céu Velho Ele só vem em mim Essas pragas Ele fingiu que ia vir em mim Nem em você Você viu? Vai, eu tenho que pegar o dinheiro dele Tu pegou também Não, eu chamei o helicóptero só Não, mas já foi É porque eu acho que você tinha que chamar Pegar de primeiro, né? É Meu Deus Grotesco Recolher o bicho Vem pra recolher Não tiro neles Imagina o helicóptero Cai Aí acaba com a minha missão Ai, ai Eu rendi Tá me ensando Ele te deu dano? Deu A cara do meliante É um mocorongo mesmo, né? É um mocorongo Por isso que existe Tem missão de Opa É o Giga Nossa Com certeza é ele Ou será que eu tô braque? Apaga a lanterna, hein, grossa Boa Ai, caramba Não tô conseguindo ver É, Giga Tá, grossa Como é que vai ser? Nossa, tá muito perto Ai, morri Tá, já atira logo Que risco Gira, gira, gira Não, travei na perna dele Bora, bora, bora Vai, vai, vai Amassa ele Eu tô girando Ai, não, ele põe você Eu tomei uma só Vou morrer Matei Matei Nossa senhora Caramba Foi por muito pouco Tem que regenerar a vida Pomba Se não É, a gente esquece Ó, já tá cheio de pegada De Utahraptor por aqui Tem muita pegada Então eu diria que é um bando Que tem mais de um Ou seja A gente já tem que ficar esperto Já tem que tomar cuidado Já Vamos continuar Seguindo aqui Nesse momento Nós estamos Mais ou menos No centro da ilha Da última vez A gente tava mais Pra parte sul No último episódio Hoje a gente tá mais Pro centro, galera Vamos seguir aqui Opa Nossa, tá bem aqui Caramba Toma Ai, ó São dois Eu falei que era um bando Pega a distância A distância Ai, ó Nossa senhora Me ferrei Matei um Toma outra Vamos, vamos, vamos Não, eu vou morrer Ai, não Sai daqui Matei Beleza Devei os dois Acho que sim Acho que não tem mais nada Falei que tinha mais de um, galera E olha só como eu fiquei ruim Caramba Eu já tava um pouco ferido Nossa, galera Que coisa, hein Vamos rendificar aqui Beleza Vamos rendificar tudo isso aqui Mais dois pra conta Eu tenho encontrado bastante O Tarrapter ultimamente Cês viram, né Eu falei ali que tinha mais de um E tinha mesmo Esses bichos a gente tem que tomar cuidado, galera Eles andam Não tô conseguindo enxergar Que droga Não tô vendo nada Onde é que tá esse miserável Ali, ali Em cima do morro Tá bom Avistei Bem ali, pessoal Caraca, meu Eu não tenho ângulo pra acertar ele E agora ele entrou atrás da árvore Tá difícil, hein, galera Tá difícil Muito complicado isso aqui Olha, agora que eu percebi Tem uma carcaça de anquilosauro Caraca Liguei a lanterna agora Que os tiranossauros se afastaram um pouco Pessoal Tem alguns anquilos por aqui Enfim O que que é aquilo ali É galho Tá bom Galho não é uma ameaça Ó Opa O que que é isso O que que é isso Vamos clarear aqui a mata Tomara que seja um galho E não um rapto Não é nada Vamos dar uma olhada nessa carcaça aqui, pessoal Dá uma olhada nessa carcaça aqui Ó Os galho-minos estão tudo aqui perto Vaza, vaza, vaza Deixa eu dar uma olhada É um anque Morto por giganotossauro Ótimo Perfeito Tem giga aqui Tem rex Tem tudo E nada de amanhecer Que droga, galera Vamos lá Nem sei pra onde é que eles vieram Os herbívoros estão bem tranquilos aqui Eu não tô mais escutando O t-rex Eu não sei pra onde é que ele foi Tá cheio de pegada de galho E nada mais Ai, não Ele veio atrás de mim Me larga Droga Eu vou ter que matar o anque Vai ter jeito Ah, anque Não me faz fazer isso contigo, não Não me faz fazer isso, não, anque Vou ter que matar Não tem jeito, né, galera O bicho veio pra cima E pediu pra morrer Ó E agora o giga já reagiu Ai, me lasquei Me lasquei Não, 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 não Não, não, não Reivindica Corre Corre, corre, corre Até os galhos estão vindo Belezinha Os galhos já me indicaram aqui Então da onde é que tá vindo o perigo Tem giga aqui perto E o rex eu não faço a mínima Opa, opa Ali O que que é? Aquilo é um giga Ah, já vou tentar um tiro no peito logo Aí, errei Droga, galera O que que eu fiz? Miserável Eita Tô sendo atacado Tô sendo atacado O que é que me atacou? O que é que me atacou? Caramba, eu perdi vida E o giga, e o giga Lá vem Toma Tem que tentar acertar o peito Senão eu vou morrer Vamos, vamos, vamos Acertei Acertei o mano no peito, hein Vamos Bora, bora Ele tá perto Ele tá perto Toma Matei Acertei o coração dele Ai, droga Droga, 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 droga Tem mais bicho aqui Não Ai, droga Tô lascado É o próprio É o próprio Não Toma Vamos, vamos, vamos Sai daqui Vai embora, vai embora Toma outra Fica acertar o peito Vamos, vira, vira, vira Ele não consegue girar Aqui ele não consegue girar Outra Bora, 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 bora Corre, corre Ele errou Aí Toma Mais uma Outra Tem que recarregar Recarrega, recarrega, recarrega Aí Toma Gira, 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 gira Errou de novo Mais uma Mais uma vez Mais uma vez Vai, vai Tô conseguindo Vou conseguir Vou eliminar Matei Matei Meu Deus do céu Que tenso, galera Nossa senhora Caramba Eliminei o Giga E o T-Rex E bom, meus amigos É depois dessa épica luta pela sobrevivência Que esse vídeo chega a um fim Muito obrigado a todos Deixem seu like Se inscrevam no canal Ative o sininho também E é nóis, galera Valeu Falou E fui Tchau, tchau